Galera, eu tô fazendo uma decoração hoje da era do gelo, é aniversário do filho da minha prima E eu falei pra ela que eu iria fazer uma decoração Vai ficar simples, mas vai ficar muito charmosa, eu tenho certeza Eu aproveitei as coisas que eu tinha em casa, tá bom? Então, esses papéis eu tinha em casa Aí eu fiz as letrinhas do nome dele Aqui eu fiz uns cupcakes de chocolate com cobertura de brigadeiro branco Os cupcakes que eu mostrei pra vocês como eu tava fazendo Aqui é um personagem que eu fiz de EVA E aqui é uma garrafa pet, tá vendo? E aqui eu fiz outro personagem, tá? E depois eu mostro pra vocês como eu vou tá montando direitinho a festa, tá bom? E aí 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 E aí